O trabalho já estava agindo assim, através de fogo, quando é fogo, é como uma sincronia dos calcóis, em que a gente troca de lugar e reage, a gente volta, a gente volta, vê os mundos fracos e resolve, se não é como se todos cantam acentos afinados, a raiz não Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí